Ligou pra polícia, eu falei, porque a feia tá ganhando. Ai, a gente erri pra não perder os amigos. É, pra não perder os amigos. Ó, nós chegamos a duvidar que esse romance ia vingar. Sim. Mas parece que o MC Pablinho, filho da Valesca Popozuda... Outro copozinho. Tá ficando sério, né, o relacionamento dele tá ficando sério com a Lívia Aragão, a filha do Renato Aragão. Então, gente, vocês lembram que a gente contou que eles ficaram na farofa da GK? Vocês lembram, né? Nós contamos aqui. E a gente não... Até entrou a vinhata chipou, depois a gente colocou, só que não, é só um... Acho que é chipou mesmo. Né? Acho que é chipou. Quem conhece na GK não vai dar continuidade, né? Improvável esse romance. Gente do céu, o perfil Gossip do Dia noticiou que eles estão ficando sério, que eles estão quase engatando o namoro. Então, se bem que, como meu feeling, eu lembro muito bem do comentário que eu fiz. Eu falei, vamos dar tempo ao tempo, porque a gente nunca sabe, depois de um beijo, o que pode acontecer. Eu falei. Eu não cravo nada. Claro que sabe. Eu cravo um copozinho. Acho uma bosta essa manhã. Filha da... Filho da Popozuda... Nossa, que susto. Com a filha do... Didi. Que susto agora, meu filho da... Por que? O que vocês acharam que eu ia falar? Filho da... Filho da Popozuda. Filho da Popozuda. Tua filha do... Didi, mocó. Eu queria gostar. A cabeça das pessoas. Credo, gente. Vê se eu vou falar palavrão aqui. Até os dois Gabriel se assustaram lá em cima. Como é que seria o nome da criança, o sobrenome? É... Aragão Popozuda. Aragão. Não, Popozuda Aragão. É. Ah, meu Deus, e é? De pó, de pó. Essa é muito feia, criança, coitada. Por que? Porque hoje, gente. É muito feio.